Olá Nação Tricolor, aqui quem fala é o Bruno Vini, queria dizer que é um orgulho imenso vestir essa camisa, mesmo que seja de treino, nosso escudo está aqui e estou realizando um sonho de poder jogar por esse clube, conto com o apoio de vocês durante esse ano para podermos fazer um excelente 2023 e darmos muitas alegrias para todos, valeu. Falou torcida gremiça, falou Reinaldo, passando ali para falar para vocês que esse ano vai ser um ano muito bom que vamos buscar tudo que a gente for disputar aí, então conto com o apoio de vocês, espero estar representando vocês dentro de campo aí, tamo junto, tamo pra cima rapaziada.